Você sabe quais são os melhores protagonistas de todos os tempos em animes? Você conhece? Não sei, me diga. Você sabe quem é? Porque ele vai trazer pra gente. Ele vai trazer pra gente. Saudou. Hoje me perguntaram, eu tô com saudade do vídeo do Marco. Mas eu falei, o canal do Dinossauro é um parênteses. Os melhores protagonistas de todos os tempos em animes. Vamos descobrir. Eu sabia que você ia me prender no tempo ou pouco. Com mais um vídeo. Esse aqui é com meus protagonistas favoritos de todos os tempos. Pelo menos. Pelo menos. Obrigado. O Marco gosta do Marco. Ele não é a pessoa que fica presa ao passado. Se vem um cara, ele sai. Acabou de sair. E já é o melhor do mundo. Ele vai colocar o primeiro. Ele tá certo. Enquanto está upando o vídeo, ele assiste um episódio de anime. E putz. Tem muita gente aqui desse chat que fica, ah, o Shin já é melhor. O cara de 90 e pouco. A indústria não gerou mais nenhum outro boneco melhor? Só o Kirito, né? O Kirito embora. Otá Correiro é a resposta. Exatamente, olha aí, ó. Vamos descobrir. Eu queria virar, eu queria muito virar membro, Marco, mas aí é anti-édito. E ganha 700 vídeos. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí o meu trabalho. Então quem já é membro, muito mais, muito obrigado. E quem não puder só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E, bom, vamos lá. Começando aí com o Kazuma, do anime Konosuba. Que é basicamente uma história. Aí, ó. O importante, Ladino, tá aqui, ó. Embaixo, né? Tier 2. Sem frescura. Engraçado. Enganou uma deusa. Minha voz tá vazando em alguém aí. Enganou uma deusa. Sincero. Malandro. Daniel. Fraco, mas compensa com a inteligência. Eu me sinto envergonhado de gostar do Kazuma. Kazuma é muito boa, pô. Eu gosto muito do Kazuma. Fraco, mas compensa com a inteligência. Mas melhor mesmo é mesmo com mim. Fenomenal, velho. Que pedrada, velho. Um garoto acaba morrendo e acaba reencarnado por uma deusa em um mundo de fantasia. Aonde ele tem a missão de derrotar o Mao. Ele acaba enganando essa deusa e levando ela junto com ele. E faz mais duas companheiras nesse mundo. E a partir daí ele começa a fazer várias missões. Mais um dos destaques. Ele não fala rei demônio. Ele fala Mao. Porque o rei demônio é muito enorme. Não é enorme, Ladino. Pô, você não entende, cara. O Marco, ele é um gênio. Se você botar a palavra demônio, você tem a chance de perder a monetização, cara. Agora, Mao... Não. O cara é gênio, porra. Tá maluco? E sem roteiro, tá? O protagonista. A personalidade dele é bastante única, com certeza. Alguns chamam até de protagonista. Você acha mesmo que eu faço roteiro? Porque ele é um cara bem errado em vários aspectos. Ele não é super poderoso. Na verdade, as garotas têm bem umas habilidades que ele... Uma delas é extremamente overpower, mas é burra pra caramba, não consegue usar direito. E pra quem tá de saco, Shida, aqueles protagonistas super certinhos... Ah, então ela é muito burra, mas compensa na força, né? Ah, dá. Tá, diz que ele, uma delas, é extremamente overpower, mas é burra pra caramba, não consegue usar direito. E pra quem tá de saco, Shida, aqueles protagonistas super certinhos, esse aqui tá longe disso. Eu não sei se é um vilão, mas não é um protagonista todo 100% correto também. Será que você me deixa... Ah, ele roda a calcinha na frente de todo mundo. Ele é cria demais. Ele é cria. Pô, aquele chuta um treco... Ele é pérsimo. O que ele escuta de treco é sacanagem, velho. Ele é muito cria. Deixa eu chupar? Cai de boca. Ah, não, essa é a versão brasileira. Bitum é uma obra focada em sobrevivência. Ah, tá aí. Porra, mano. O que é isso? Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Pera, toma, meu. Eu só tenho uma obra. Ladina, simplesmente pe-ra-da. Onde o protagonista vai parar em uma ilha. Onde ele é obrigado a jogar um jogo até a morte. Embora você não dê muito por ele no começo. Ele se vira muito bem. O cara é inteligente pra caramba, mas não é aquele cara exagerado. Ele comete erros também. Ele é sério, centrado. Ele tem alguns momentos lá que ele fica mais quebrado, mas não é aquele cara que fica... A descrição dele. Inteligente. Mas se adaptar rápido. Bondoso, mas mata se necessário. Sofre, mas é exagero, sem frescura. E... Com a mulher, é isso? Sem frescura com mulher, Ladina. Sem frescura com mulher. É, porque tá na... Inteligente, se adapta rápido. Bondoso, mas mata se necessário. Sofre, mas sem exagero. Sem frescura com mulher. Resumindo, mediano. É. Resumindo, medíocre. Sofre, mas sem exagero. O que que quer dizer isso? Ele só passa a fome duas vezes a... Dois dias na semana. No sol, ele não fica sem... No terceiro dia, alguém dá comida pra ele. Morando por tudo e tudo mais. Ele tenta, ao invés disso, arranjar uma solução pros problemas. Ele dá orgulho com a garota lá que gosta dele. Tem o interesse romântico. Então, é um tipo de personagem bem balanceado. Desse personagem balanceado. Um recente que eu gostei bastante. É um de summertime rendering. Mas ele não conhece a história. Basicamente, protagonista. Se adapta rápido, sabe usar o cérebro, aprende com os erros, rejeita quem não ama e se declara para quem ama. Entendi. Resumindo, é uma pessoa normal. O guerreiro gosta desse nível. Qual que é isso aí? Eu sou meu pai mil. Ah, tá. Gostei dos primeiros seis episódios que você assistiu. Eu vi o primeiro episódio, só que o patrocinário aqui, eu achei bem bom. Foi o funeral da amiga de infância dele, que morreu afogada. E aí, quando ele chega lá, ele acaba morto um pouco depois por uma sombra. É uma criatura sobrenatural lá, que tá clonando as pessoas na ilha. E aí, ele acabou voltando no tempo. Ah, eu tô mandando spoiler, mano. E a partir daí, ele começa a descobrir toda uma trama lá, em um monte de criaturas sobrenaturais dentro dessa ilha. A história sensacional, tem um bando de reviravoltas ao longo da história. Ele passa por várias situações completamente desesperadoras e não perde a cabeça. Às vezes, fica realmente mais abalado, mas consegue se acalmar e tomar boas decisões. Ele não é aquele cara hiper frio, mas não é aquele que faz um bando de car... Não, não, não. Pessoas normais insistem até o final das suas vidas e no erro. Aprender não é coisa de gente normal. Vamos combinar aqui. O mundo dos burros. ...agado você também quando é colocado sob pressão. Inclusive, ele faz um negócio que eu sempre quis ver em ReZero. Ele começa a usar realmente, dessa volta do tempo dele. E tem limitação. Diferente, por exemplo, de uma obra como ReZero, onde você pode voltar à vontade. ReZero. 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 Mas é um negócio que eu adorei. Porque ele não pode ficar usando o poder dele. Tem um limite lá de quando ele vai poder usar. E depois disso, já era. E mesmo assim, ele faz uso sem medo desses poderes. E fora esse aspecto dele. Tem também a parte do romance. Vocês são muito invejosos, mano. Por isso no começo, tem que falar pra caramba. Mas tem uma garota que gosta dele. E ele vai. E dá um pé na bunda dela, basicamente. Eu não esperava por essa. Então, ele fala lá que não gosta dela. Ele gosta de uma outra. Você não lembra daquela vez que ele contou que ele foi para os Estados Unidos. E aí o pessoal estava fazendo uma festinha e ele só queria dormir, pô? Cara é viajado, pô. É bom demais. Cara é viajado, cara é viajado, pô. Marcos ReZero. E vai se do cara pra essa... Esse aqui é bem desconhecido, aqui a gente já passou por um outro ranking. Por causa do tier list. Icta, esse personagem é o Dial... Inteligente. É bondoso, mas sabe ser frio quando precisa. Preguiçoso. Mas simbate horroroso. Não virjão. Estrategista. Esse anime é uma merda. Esse anime é uma porcaria. Esse anime é uma... É uma... É uma versão falciane do Legend of Legend of Heroes. Mas ele é bondoso e sabe ser frio quando precisa, ô Daniel. É, pode ser. E ele é preguiçoso, mas simpático. Porra, você já conheceu um preguiçoso que não é simpático? Todo preguiçoso é simpático. Deramin, uma obra não tão conhecida, que é uma pena, é um ótimo anime. De qualquer forma, na história, o protagonista e a amiga de infância dele... Ah, lembrei desse anime. E olha, ele se vira muito bem, aquele cara preguiçoso, então você não dá muito por ele. Mas o cara é muito inteligente, ele põe estratégias ótimas ali, tem umas decisões que você não espera. Ele sofre também, não é aquele que sai de perfeita e tal. Que vê as coisas e tudo mais, não liga pra nada, é super frio, não. Ele toma algumas decisões frias, mas ele sofre também. A interação dele com a amiga dele é ótima também. Inclusive é super badass em combate. A parte da inteligência e tal da estratégia não é o forte dela, mas em luta física é nossa. E um outro diferencial dele... Esse anime não era o mesmo que saiu na mesma temporada do Izeta? Chama atenção. Ele é mulher e negro pra caramba, ele tá com um bando de mulher ao longo da série aí. Ele não tem problemas com isso, frescuras com isso. Mas já? Mas já? Saiu três episódios... Essa imagem eu já vi. Saíram três episódios e já... É um episódio. Sim, porque o protagonista ele é vingativo. Eu vi essa imagem no Twitter, não é exatamente um spoiler. Não, mas ali embaixo tá... Automaticamente ele já é foda. Frio e calculista, mas sem exagero. Manipulador, inteligente. Médico reencarnado. É. Sem frescura com mulher. Médico reencarnado é um... É que ser médico é difícil, não tem que passar no vestibular, né? Ou ser... Ou ser herdeiro, né? Ele falou que... Mas ele é safado. Pô, é o anime mais comentado do momento. Vou botar ele aqui. Ele é gênio, né? Mas ele gosta de Mushoku Tensei, né? Então, faz sentido. Então, quando começou o anime, eu já posso colocar ele na lista finalmente. Porque ele é aquele cara inteligente, ao mesmo tempo que é extremamente sério, mas consegue ser cômico em alguns sentidos. E ao mesmo tempo, ele tem um lado dele que é extremamente frio e calculista. Inclusive, me lembro de uma versão light do Alien Ocoach de Classroom of Elite. Que, inclusive, é o próximo da lista. Nessa história, um garoto vai para um colégio de elite que desliga as coisas. Olha aí, olha aí. Ah, eu não gosto aí. A jandive é loucura. Jason Bourne. Descendo de nível. Tem várias desvantagens quanto a isso. O que é o anime, você não dá nada para ele no começo. Mas, na verdade, ele é bom pra caramba em praticamente tudo. Ah, é. Manipulador mega. Manipulador mega inteligente. Ele não é só inteligente, ele é mega inteligente. Treinado pelo Jason Bourne. Ele tem o QI do Roger D'Ultraide. Treinado em combate pelo Jason Bourne. Toca piano. E é pró em caligrafia. Legal. Eu gosto. O Marco é um cara muito sincero, tá ligado? E outra coisa. É o personagem mais fácil de animar na história. Porque ele não tem nenhum tipo de expressão facial. É só deixar do jeito que tá. Tá mudando. Eu gosto do Marco. Ele... Você precisa estar dentro do checklist dele e ele é bom. É um homem simples. E também é um baita de um manipulador. Tem toda uma história para o trajeto e tal. Como ele chegou a isso. E por que ele foi parar nesse colégio. É uma baita de uma surpresa. Mas não tem. Como eu falo desse personagem e tal. Porque eu acho ele interessante pra estar aqui na lista. Tem que dar esse spoiler. Eu gosto muito da série. O Marco gostar de protagonistas manipuladores? Será? Tem isso. Olha aí o Dexter aí. Dexter. E alguns protagonistas estão falando que diabos tem a ver com o vídeo. Bom, nessa série o protagonista é um psicopata. Que só mata bandidos. Eu adoro personagens. É super interessante. E aqui a gente tem um psicopata, por assim dizer. Porque a personalidade dele... É extremamente frio. Ele manipula os outros sem remorso algum. Então é um personagem bem único. Em vários sentidos. Você não vê esse tipo de personagem em muitas obras. Ele não tem raiva de... Ele é do bem. Ele só mata bandido, pô. Então ele é super tranquilo. Ele não quer se mostrar. Ele quer ficar na dele. Aparecer o mínimo possível. Ele se finge até de fraco. De burro. Mas quando ele se mostra... Nossa, é muito impressionante. De vários sentidos diferentes. Então na primeira temporada. Não foi o personagem que me chamou tanta atenção. Mas depois de ler o original. E ter a sequência aí que já teve na segunda temporada. É um personagem que acabou entrando pra minha lista aí de personagens. Que eu acho mais interessantes. E Yato adora esse personagem. Muito bom. Muito bom. Tem bastante história. De um deus. Que não é muito venerado. E sonha. Bom de briga. Carismático. Malandro. Sem teto. Quase deus. Passado dark. Passado dark é muito forte. Mas ele é deus, né? Isso é um deus sem... 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 É sem... Eu gosto muito do Noragami. Nunca consegui ler o mangá. Acho chato é o mangá. Sério? Tempo e tudo mais. Fica famoso. Enquanto isso, ele vai ajudando e várias pessoas se livrando de criaturas sobrenaturais. O personagem é super badass. Mas ao mesmo tempo, ele tem os momentos dramáticos dele. O momento que ele precisa de ajuda dos outros. Ele é extremamente carismático e engraçado em vários momentos. É aquele personagem completinho. Tem de tudo nele. Sakuta que entramos em um outro... Como é que o Mitsuri chamava ele? Ele do genericum, né? Genericum, né? Genericum, velho. Simpático. Mega sincero. Sarcástico. Malandro. Engraçado. Cheio de atitude. Ele gosta de homens com atitude, né? Sim. E ti é esse esse aí. Pô, será que o Marcola chega junto nas minas quando ele tá afim, mano? Na atitude? Com certeza, hein. Na atitude? Será que ele chega chegando? Chega chegante? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Com certeza. Eu acredito que sim. Outro tier, mais acima. Esse aqui é um personagem de uma comédia romântica. Onde ele acaba se apaixonando por uma garota que tá com um certo problema sobrenatural. E ele começa a tentar ajudar ela a resolver isso. E os dois vão interagindo e tal. E acaba formando um romance ali, obviamente. E, bom, o personagem... Obviamente. Olha, ele já começa dando orgulho. Porque ele é extremamente desbocado e tal. Ele é sincero. Mas é que na verdade ele tem o shape. O shape fala. E meio canastrão também. E ele toma iniciativa também pro romance. Que é outra coisa que eu valorizo. Ele se envolve em um bando de coisas sobrenaturais. Inclusive, no filme, aí, numa situação desesperadora. E toma iniciativa, dá pra ser de ajuda e tudo mais. Mas ele vai tentar resolver. Não é aquele personagem que faz chorar me engano e tal. Não é você fazer nada. É dramático demais. E, olha, é aquele personagem humano mais muito legal que te dá orgulho em vários momentos. Não, isso então. Por isso que eu falei. Ele é um cara muito sincero. O personagem, pro personagem ser bom, ele tem que seguir o padrão dele. E é isso, tá ligado? Uhum. E é isso. E tá tudo bem. Outro que eu adoro é o Yuji, que é de uma adaptação de visual novel, onde vai um cara, pra um colégio. Onde só tem algumas garotas. Tem nada pelo disco. Pelo amor de Deus, querido. Já começa a história. Você ficando... O que que tá acontecendo? As garotas são meio estranhas. Não parece um segredo muito grande. E ele parece um agente secreto. E, bom, ele é. É basicamente um colegial e tal. Porra, é só pedrado atrás de pedrada, mano. Caralho, é muito bom, mano. É muito bom. É pedrada atrás de pedrada. Passado que, nossa senhora, ele passou por tudo, basicamente em guerra. Foi, basicamente, mandado pra tudo que é lugar. E virou um agente super treinado. E agora tem que ter uma vida simples, de boa, em colégio. A gente viu, não vi de descrição, desculpa. É, muito bom. Simpático, treinado pelo Jason Bourne, versão mulher. Aí faltou um pouco de criatividade, Marco. Porra, o único cara treinado que você conhece o Jason Bourne? Bom, assisti mais filmes aí, pô. Podia botar um treinado pelo Rambo, né? Pelo Chuck Norris. Pelo Chuck Norris. Pô, treinado pelo Denzel. Sem frescura com mulher, mais um sem frescura com mulher. Traçou o elenco feminino inteiro. Quem diria que um protagonista de Visa Nova com Rota traçou o elenco? Ele é um desenhista? Grisaia, né? Grisaia é um anime muito bom mesmo. Mas ele não tá falando do anime, Daniel. Ele tá falando do protagonista. É, o protagonista de um anime muito bom. Pode ter um protagonista bom no meio de um anime ruim? Pode. Vamos elevar aqui o nível da conversa? Existe isso, verdade? Eu acho que existe. O Marco mesmo, ele é um protagonista bom num cara ruim. É verdade. Porra, é verdade, né? É verdade. É verdade. Ele é um protagonista bom num anime ruim, né? Caralho, aí você matou, velho. Aí você matou, é verdade. É verdade, é verdade. Caralho, é verdade. Ele é um protagonista muito bom pro anime dele, né? Foi basicamente mandado pra tudo que é lugar. E virou um agente super treinado. Que agora quer ter uma vida simples, de boa, em um colégio. Obviamente ajuda que a interação dele é com um bando de garota maluca. Quando você descobre, inclusive, as mulheres que ele já pegou no passado dele. Olha, é bem surpreendente. Inclusive, um dos casos é bem polêmico também. E o meu favorito, o protagonista de... Eu não quero nem saber o que é polêmico. O Deluxe, né? Mega inteligente. Mas ele perdeu a chance de botar um ultra, né? Ultra inteligente. Líder carismático, incorruptível. A última vez que a gente ouviu esse termo incorruptível aí, ô, Marco. A gente teve o primeiro presidente que não foi reeleito, hein? Esse cara de forma da mala. Esse papo de incorruptível aí, ó. Não deu muito certo, tá ligado? Embrochável. É, não deu muito certo esse negócio de incorruptível aí, velho. Mestre em xadrez 5D, porque 4D não é o suficiente. Ah, esse último é... Me pega, hein? Tem um pai horrível. Ah, mas aí então... Beleza. Tudo mundo aqui. E evangelho, né? Bota o Shinji aí, porra, então. É. Ah, pra ser foda só tem que ter pai ruim. Aí, porra, metade do chat é pica. É o Naruto. Naruto nem pai tem? Porra. Entra aí, né? Mentira, ele foi o fantasma dele depois. Com o Bias. Que é a história de um garoto tentando liderar uma revolução no Japão pra libertar ele de um império corrupto. Cujo líder do império é o pai, né? É só não ter um bom pai? Porra. Todo mundo aqui é Cristiano Ronaldo, né? Vence, 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 né? Poder sobrenatural de uma garota que vira a companheira dele e os dois aí vão tentando, juntos, com vários planos que eles vão elaborando, tentar libertar o Japão. E olha o protagonista, daqueles super inteligentes. Eu gosto muito desse tipo de protagonista. Mas sem exagero. Esse aqui, ele bola vários estratagemas e tal. Ele tá sempre tentando pensar com um passo à frente do adversário. Eu tenho um monte de aquelas... Calma aí, Marco. Porra, ele é muito... Se tem um personagem roubado, é o Lelouch, pelo amor de Deus, cara. Sim, exagero. Pera do dia e ano, pôs de ser pai, né? Então ele não consegue prever tudo. É um grande jogo de xadrez, basicamente, com os guias. Não tentando prever, fazer um movimento do outro e vai avançando a história. E o protagonista não é daqueles super bonzinhos. Ele tá disposto a fazer sacrifícios. Acontece coisas graves. As pessoas não sentem de morte. Tem alguns planos dele até. E ele tá ciente de... Pera aí, Marco. Calma aí, calma aí, Marco. Sem spoiler. Pera aí. Ele sofre por isso. Isso é muito legal também. No caso, quando dá errado e tal, ele sabe que poderia dar. E quando acontece algumas coisas, ele fica mal pra caramba. Ele, basicamente, engole lá, aquele remorso... Ele chora, né? E continua. Ele chora. Sofre, mas não para. E ele não se corrompe. É a melhor coisa dele. Isso é meio que um spoiler, mas o pessoal adora comparar ele ao Light, de Death Note. Por que será, né? Verdade, dois personagens complexos, né? Sim. Dois personagens muito complexos. Olha, eu fico ofendido, basicamente, quando eu comparo. Porque o Light, de Death Note, é um personagem que se corrompe rapidamente com o poder. Ele quer matar gente inocente de graça. Já no começo da história. Enquanto, pelo menos, de Cold Geese, embora ganhe o poder, ele vai ganhando o exército e tal. Não, ele já era filha da puta mesmo. Mas você falou que gosta do Dexter. É verdade. Não, mas o Dexter é só... Não, mas o Dexter, ele sempre foi mal. Não, mas o que ele falou é inocente. O que ele não percebeu é que o Light, mas o Dexter é pica, porque ele mata só os malvados. Não, mas o Dexter falou é gente inocente, não foi? Light, Lelux e Sérgio Moro. Pior que essa é a sequência mesmo. A sequência... O trio monstro dos heróis. Esse é muito trio monstro dos heróis, velho. Os heróis do Judiciário. Acima dele, só era, hein? Light, Lelux e Sérgio Moro, caraca. Esse sim é o trio monstro. Ele tá sempre centrado nesse objetivo dele, que é pra um bem maior, realmente. Mas é um personagem que nunca foi corrompido pelo poder. Então, é um personagem super legal. Adorei ele desde que eu vi Cold Geese e nunca mudei de ideia até hoje. Tem outros aí que eu gosto, obviamente. O Ike, de Arthur Day Kish, é um personagem meio basicão. Caso, ele tem uma iniciativa em vários momentos. Ele tem os dramas pessoais dele. O Yamada também, de Yamada, que é um personagem que ele gosta. É muito fácil simpatizar. E são só alguns exemplos. Tem vários outros nas listas aí que eu fiz nos anos anteriores. Quem quiser mais protagonistas legais, que eu particularmente gosto, recomendo dar uma olhada nessas listas aí também. E, bom, gente, é isso. Comentem vocês também quais os seus protagonistas favoritos de todos os tempos. Bate com a minha lista. Alguns, pelo menos, ou não? É completamente diferente. Comentem aí. E aí, se gostaram do vídeo, dê o like e partiu. Se inscreveu no canal, se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, não. Ah, é isso, é isso. Porra, esse vídeo aqui merece, né? Toma o meu like aí. Porra, pedrada.